Parabéns, como você está se sentindo? Obrigada, estou me sentindo muito bem e quebrada, mas estou bem. Muito obrigada, estou me sentindo ótimo. Você sabe, é meio frio, mas estou me sentindo ótimo. O que você achou da sua performance em geral? O que você seria? O que você achou da sua performance hoje? Como é que você banquearia isso? Como é que você descreveria o que aconteceu hoje? Acho que foi uma incrível performance, porque foi uma adversária muito difícil. Carol Rosa é extremamente experiente, inteligente e muito habilidosa. Então, eu acho que foi uma guerra, como eu imaginava mesmo. E a gente saiu com a vitória e causando muitos danos. Então, eu fiquei bem satisfeita. Eu achei que foi uma performance incrível, apesar do oponente. Carol Rosa é um oponente forte, mas forte. Ela é uma oponente forte, ela é uma oponente inteligente, ela é uma oponente habilidosa. E nós pudemos sair com a vitória contra alguém que tem muito a oferecer. Então, estou muito feliz de ter que sair com isso. Havia alguma surpresa lá? Alguma surpresa que você encontrou lá? Não. Exatamente o que eu esperava. Uma atleta aguerrida, forte e tentando me derrubar a qualquer custo. E muita gente está se perguntando se você vai lutar contra Amanda Nunes na sua próxima luta. É com ela que você quer lutar? Sem sombra de dúvidas. Eu acho que a Carol Rosa, ela traz exatamente essa guerra brasileira dentro do Cage. Então, quando casou a luta com ela, eu sabia que seria uma pré-Amanda muito de altíssimo nível. Então, sim, seria Amanda agora e meu camp começa amanhã já. Estou aguardando ela. Espero que ela vença a Juliana, vença bem e a gente se enfrente até o final do ano. Não há dúvidas. Não há dúvidas. Não há dúvidas que eu quero fazer ela. Quando eu goto esse matchup para fazer Carol, eu sabia que exatamente a fighta que eu ia ser. A tough opponent. Uma vez que eu ia ser uma pessoa que ia me e me oferecer uma boa pré-Amanda. É o que eu saw. Eu quero Amanda para ver Juliana. Convinciamente. E então, nós podemos enfrentar um ano de ano de ano. E meu camp começa amanhã. O que acontece se ela decidir que ela quer defender 135 de novo? Quanto tempo você esperar por ela? E o que acontece se ela resolver defender 135 de novo? Você está disposta a esperar quanto? Aí eu acredito que o UFC também tem que fazer a pressão. Entendeu? Porque já tem três anos que ninguém defende, ninguém disputa o cinturão do Pena. Me mantiveram aqui no peso Pena para que essa disputa acontecesse. Então, o UFC, ou que eles pressionem ela para defender o cinturão, ou que ela abra a mão dele e eu faça o interino com algum grande nome da divisão de meia um. Eu acho que esse é o momento para o UFC que talvez esteja em. Um... Eu... Eu... E com essa vitória você acaba de empatar com a Ciborgue por mais vitórias na divisão. Você sabia disso ou está sabendo agora? Não, eu estou muito feliz porque eu sou muito fã dela. Adoro a Ciborgue. É uma pena também não ter continuado no evento. Eu... Lógico que o meu sonho também é ser lutar com ela. E a gente ainda vai fazer muito mais história, inclusive mais história do que a Amanda aqui. Porque a Amanda não reinou na divisão dos Penas. Ela se mantém ali, não tirando o mérito dela, realmente não tinha ninguém. Mas eu chegando eu tenho certeza que o UFC vai investir e nós vamos fazer uma história gigante nos pesos Pena. Eu estou muito feliz. Eu sou uma grande fança de ela. E, porém, ela não está mais lutando para a promoção. Mas eu não vou dizer que... Eu sempre quis dizer que... Eu sempre quis dizer que... Eu sempre quis dizer que não sei que... E, porém, eu não sei que... E, agora, nós vamos... Um... 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 Eu quero dizer, ela tem títulos múltiplos, então ela está defendendo isso. Mas, em relação a Featherweight, eu acho que essa é a história que eu quero fazer nessa organização. E a última para mim, você mencionou que se não fosse Amanda, você lutaria por um título vacante. Quem seria aquele oponente que você acha que seria valente? E a minha última pergunta, você falou, se não fosse Amanda e o UFC não pressionar, você lutaria contra alguém para o interino. Quem seria essa pessoa? Por favor, Holly Holm, venha, vamos trabalhar. Eu sonho em lutar com ela, mas ela não me responde. Por favor, Holly Holm, meu sonho, vamos ir para o trabalho. Meu sonho está lutando com ela. Eu tento muitas vezes, mas ela nunca me responde. Por que você acha que ela não está respondendo? Porque eu já pedi essa luta várias vezes e a resposta foi não, a gente já esteve em uma luta casada, ela saiu faltando uma semana e depois eu pedi a luta novamente e a resposta foi simplesmente que não, que ela não subiria para lutar comigo, sendo que ela já tinha casado uma luta comigo nos penas. Então, é um grande nome, deixando claro que eu sou fã da Holly também, acho ela uma atleta incrível, mas eu preciso ganhar de um grande nome. Seria ela, seria Amanda, eu acho que são os maiores nomes que tem no meu momento. Na verdade, eu não sei, ela tem uma resposta. A resposta foi não. Na verdade, nós tínhamos uma luta casada em um momento, e foi lançada uma semana antes, e depois disso, eu tento algumas vezes, eu tento muitas vezes ter essa luta acontecer, e a resposta foi simplesmente não. Eu acho que se você pensar em que nós temos aqui para trabalhar com, eu preciso um nome, eu preciso um nome, eu preciso um nome, eu preciso um nome, eu preciso um nome de Amanda ou Holly, mas ela já não está respondendo, e a resposta so far foi não. Boa Estrada. Thank you. Aqui. Olha, espero que você tenha um nomezinho. Obrigada. Se inscrevam lá. Então, um, ela táêtre confundindo. Ah, galera.